Música Ah, datilógrafa, taquígrafa, a senhora é uma secretária, é competente, é eficiente. Obrigada. Em compensação a que eu tinha aqui, meu Deus do céu. Era uma menina muito, muito destrambelhada, muito, muito avoada, sabe, muito confusa. O senhor demitiu. Não, não, eu mandei lá pra contabilidade, mas agora vai ser muito difícil eu conseguir, conseguir uma outra secretária. Bom, se o senhor quiser eu posso dar uma mãozinha aqui. Ah, mas o que é isso? Ah, isso seria muito bom demais. Não me custa nada, senhor Bruno. Agora tem apenas um detalhe, eu poderia fazer isso só duas ou três horas por dia, porque como o senhor sabe, eu vim aqui pra descansar. Ah, mas dona Silvia, três horas seria o suficiente, seria ótimo. Eu, 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 por favor, eu não quero abusar da sua, da sua boa vontade. Sim, mas sim, trabalhamos na mesma empresa de forma que eu faço isso pra colaborar com a firma e com o senhor. Ah. Marianinha, onde é que você estava? Eu, eu fui, eu fui espiar a cachoeira. Mas você me disse que não gosta de ver muita água, que você fica impressionada. É, mas eu, eu fui ver se eu venci esse medo. E venceu? Não. Eu acho que eu vou ter medo a vida toda. Você estava demorando, daí eu fiquei tão preocupado. A Anselmo me disse que você talvez tivesse ido ao banheiro, né? Daí a Elisa saiu, foi atrás de você, mas naturalmente não encontrou. Mas agora eu encontrei. Vem, 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 vem. O sol está muito forte. Vamos debaixo do guarda-chuva que fica bem dólar. Vem, 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 vem. Estão demorando? Eles podem ter se perdido. Ah, eu venho ali com o seu dono, olha lá. Ah, graças a Deus. Que ideia do papai trazer guarda-chuva? Uma boa lembrança, Elisa. Sol está forte. Foi um passeio interessante. Você não achou, Elisa? A dona Elvira não quis vir? Não, ela está muito ocupada preparando a sua festa. Aliás, ela me pediu para te perguntar quantas pessoas, mais ou menos, você está esperando. É pouca gente, Sancelo. O quê? Uma 10, 15 pessoas? Depois eu vejo. Podemos voltar, né? Onde é que você foi, Mariana? Ela foi ver a cachoeira. Ah, bom. Então, acho que podemos ir, não é? Ah, mas está perfeito, dona Sílvia. Puxa, muito obrigado. A senhora é sensacional. Bom, se já tiver mais alguma coisa e quiser, eu bato. Afinal, eu tenho mesmo que esperar a Grace sair do salão, não é? Olha, dona Sílvia, eu realmente tenho, sabe? Eu tenho mais um expediente, inclusive, que eu já tinha deixado ali naquela sala para aprontar. Mas eu não quero abusar da sua bondade, por favor. Eu já disse que não me custa nada, seu pronto. Ah, muito obrigado. Bom, então nós ficamos assim. Eu venho amanhã de duas às cinco. Perfeito. Pode ser. Claro, pode ser. Perfeito.